Olá, pessoal! E a Virgínia levou Maria Flor a uma nova consulta médica. Para quem se lembra, a Florzinha já retornou de viagem, aquela viagem que a família foi conhecer a neve. Ela já veio de lá com início de bronquiolite, que é uma infecção viral que afeta as vias respiratórias inferiores de bebês e crianças pequenas com menos de 24 meses de idade. E a bronquiolite é, em geral, causada por um vírus e os sintomas incluem corrimento nasal, tosse, entre outros. Viu, pessoal? Ela veio com início de bronquiolite e acabou evoluindo, que esse catarro foi para o ouvidinho dela, de acordo com a Virgínia, acabou infeccionando e a gente sabe o quanto é ruim sentir dor de ouvido, principalmente sendo um bebezinho que nem sabe se expressar direito ainda, né? Pessoal, eu já aproveito aqui para desejar melhoras para a Florzinha, quem é mãe, quem é responsável por uma criança, por um bebê. Sabe o que a Virgínia está passando? A gente prefere mil vezes que a gente fique doente do que os nossos filhos, nossos bebês. E quem gosta de acompanhar essa família, gosta de ver Maria Alice, Maria Flor com muita saúde, correndo, brincando, do jeito que toda criança tem que ser. E eu tenho certeza, viu, titias, que vai dar tudo certo. Ela já está sendo cuidada, medicada, com muito amor, com muito carinho. Daqui a pouquinho a Florzinha já vai estar 100% saudável. E se você gosta de acompanhar essa família por aqui, aproveita aí, deixa seu like, seu comentário e se inscreva no canal. Mano, tomar um banho aqui, correndo, almoçar e fazer meu cabelo uma hora. Flor tem consulta três horas. Já estou aqui pronta e irei passar, claro, óbvio, o melhor. Viciada. Oi, gente, eu estou rindo porque diz a Virgínia que falou assim que ainda bem que eu passei mal lá em Paris. Ainda bem que eu andava sempre me muito em Paris. Eu falei assim, então você come? Não. Amiga, olha o pouquinho que eu coloquei. Você já comeu 80% do prato e esse é o terceiro. Terceiro não, eu peguei um pouquinho de feijote pra provar. Aí depois você pegou mais um pouquinho de camidiana com purê pra provar. Aí depois você comeu oficialmente, né? Gente, não, eu peguei só esse pouquinho aqui. Aí ele lá em Paris as comidas vêm destando aqui, ó. O prato desse tamanho, a comida desse tamanho. Ele ia ter que pedir três pratos cheios levados. Aqui estou mais um dia. Bom, desacostumei a lavar cabelo em casa, ferrou. Agora o Patrick tá lascado comigo. Caraca, velho. Porque aí o borrábula fica muito bonito escovado. Aí você sai, né, Patrick? Aí ferrou. Aí ferrou. Tem que ficar parado, velho. Ué, estou parado. Chute. Estamos saindo agora da médica. A Flor Flor, ela tá bem. Mas o que acontece? Subiu o catarro pro ouvido e ficou. Ela infeccionou o ouvidinho dela. Mas já vai começar os medicamentos, tudo certo, se Deus quiser. Logo menos ela estará 100%. Desfila lá pra mamãe filmar seu look. Vai. Olha que linda, gente. Galocha e tudo mais, tá? Toda no mood orange. Fofô passando mamãe, deixa de comer, graças a Deus. É o dragão. Dragão. Obrigada. Dragão, dragão. Olha o irmão. Olha o irmão. Lá não tem ninguém. A doutora Fabiana. Tô vendo o que foi. Fala, fala, Lu. Fala, Lu. Pepita. Fala, Pepita. É porque tem assim, ó, Maria. Ela chegando na escola, falando assim, professora, menina, o que é isso? Sacatú. Sacate. La casa. Catudu. Ai, Lu, Ru, 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 Ru. Ai, Lu, Ru. Ai, Lu. Papi. La boca. Pepita. 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 Papi. Papi Mami Papi Papi Obrigado, filho Papi Pra lá, papi Mami Mami Quem é Maria? Pala pra cá, pala pra cá Acho que dá pra fazer aqui nessa porta, Bi Aqui nessa porta aqui, ó Ela quer aqui Onde você quer, madame Sofia? Responde, Maria Pra lá e pra cá, onde? Pra lá e pra cá Na frente ou aqui? Na frente Tá vendo? Ela manda até onde é pra fazer as brincadeiras Papi Ela já enjoou Ela tá esperando pra lá e pra cá Para, que você vai estragar esse carro Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Ele pode ir de hoje Onde eu vou sentar É o outro do lado Eu também Vai Tu vai sentar Dança Vai Tu vai sentar Vai Sobre a luz do lua Canta Vai, canta Tu vai sentar Sobre a luz do lua De frente pro mar Vai Vai, canta Gente, semana passada Eu fui lá no atacadão do bebê, né E eu comprei umas coisinhas Pro Zé Leonardo Até coloquei aqui, ó Bonitinho E olha aqui, gente Esse mocassinho que eu achei lá Olha que coisa mais linda Eu fiquei encantada demais Com as coisinhas É bom demais Olha essa botininha Pra ele pra fazenda Nossa senhora Ela tem cada coisa muito linda Olha esse macacãozinho, gente Comprei três desse, ó Olha que coisa mais linda Essa cor também eu tô amando Agora depois eu vou entregar pra ver Pra ela ver se ela gosta